Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar A ti Diz pra mim Sobre você Que é a hora certa Da recomeça Diz pra mim Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa Que é a hora certa Que é a hora certa Diz pra mim Diz pra mim Do ti Do ti Do ti Amém.